Como procurar vulnerabilidades de aplicações e infraestrutura dentro da nossa estrutura AWS para que nosso ambiente fique muito mais seguro? Então fique nesta aula onde eu vou apresentar para vocês uma ferramenta fantástica de segurança que a AWS nos proporciona. Eu sou o Claudio Vieira, sou professor aqui da Cloud Treinamentos e também especialista em AWS e hoje nós vamos falar de uma ferramenta muito bacana que chama AWS, é o Amazon Inspector, o AWS Inspector é uma ferramenta muito poderosa onde ela faz varreduras automatizadas dentro do nosso ambiente da AWS claro, dentro do ambiente, dentro de instâncias EC2, ela verifica lâmidas e também ela até mesmo faz análise de imagens do container lá do ECS então é uma ferramenta muito bacana onde a gente tem que instalar um agente dentro da instância EC2, por exemplo para ela fazer a varredura de vários tipos de padrões e regras que ela nos proporciona ela nos entrega ali dentro das configurações então é muito bacana essa ferramenta para fazer esses tipos de análise de segurança de vulnerabilidades, de exploits que temos aí na internet então ela faz toda ali uma varredura, seja Linux, seja Windows, onde a gente consegue fazer toda uma análise, uns relatórios e, claro, trabalhar em cima dessas análises para que tenhamos um ambiente muito mais seguro, tá certo? Vamos olhar a documentação, vamos passar ali rapidamente pela documentação e vamos colocar mão na massa aqui nós temos então a nossa documentação do Amazon Spectre aqui na nossa documentação, deixa eu dar um zoom para vocês ela tem todos os conceitos, o que é o Amazon Spectre lembrando, tá? durante essa aula, a gente vai falar sobre o Spectre Classic por que eu falo isso? a AWS recentemente adicionou um Spectre V2 onde é globalmente, onde tem todas as regiões o Classic, ele não tem algumas regiões por exemplo, em São Paulo, ele não está disponível mas nós vamos fazer as configurações primeiramente nesse Classic depois, futuramente, a gente cria outra aula sobre o Spectre V2 tá bom? então, vamos dar atenção no Spectre Classic bom, primeiramente como que funciona então esse Spectre? a gente precisa ter o agente instalado dentro da instância ZC2 onde o nosso laboratório vai ser subir uma instância ZC2 instalar o agente e fazer a análise de dentro da instância ZC2 através de alguns padrões, algumas regras que a gente tem que eu vou passar aqui rapidamente com vocês também cada uma dessas regras, desses modelos primeiramente, a gente precisa instalar esse agente então como que faz a instalação do agente? temos aqui alguns tópicos por exemplo, a instalação dentro do Amazon Linux 2 que é o que nós vamos fazer temos também aqui a instalação através do System Manager na verdade, nós vamos fazer através do System Manager então vamos dar mais um bônus aqui para vocês instalarem via comando ali do Execute Command do System Manager temos aqui baseado em Linux então aqui ele mostra os comandos para fazer a instalação e também tem para o Windows tá? se fosse fazer a instalação manualmente a gente teria que rodar esses comandos então eu teria que baixar o instalador e rodar o instalador simples assim, ele faz a instalação do agente ali do inspector dentro da instância EC2 aqui do lado esquerdo então nós temos aqui o Amazon Inspector Class que é Agents que tem toda a explicação e aqui embaixo nós temos então as regras dos pacotes e aí temos quatro regras vamos fazer o seguinte vamos entrar dentro de regras ah, eu não sei inglês vamos traduzir a página, não tem problema então aqui ele faz a avaliação dentro da instância EC2 a gente vai criar isso na prática e a gente pode utilizar quatro modelos aqui quatro tipos de regras uma delas acessibilidade de rede então ele vai fazer toda uma análise de rede dentro dali da instância EC2 e o que ele vai fazer de análise? ele vai fazer análise de todas essas configurações aqui que ele vai fazer de análise então ele vai verificar grupos de segurança tabela de rota, gator tudo que é relacionado ao VPC a nossa rede virtual ali da nossa AWS então ele vai fazer toda essa análise de rede temos aqui as vulnerabilidades e exposições comum que é o nosso famoso CVE que é o nosso exploits que temos aí na internet temos vários tipos ele faz também a classificação de nível de acordo com a pontuação baseado nas documentações de exploits e se eu quero saber quais são os exploits que está listado em cada região basta a gente acessar aqui cada região deixa eu fazer aqui um teste e aqui está todos os CVEs e contempla dentro dessas verificações que ele faz dentro da instância então isso é muito importante para a gente sempre atacar uma vulnerabilidade antes de algum atacante poder fazer esse ataque então a gente já conserta antes de acontecer temos também referências do centro internet security então é o nosso famoso CES então aqui também tem vários modelos de segurança que ele faz toda uma análise dentro da nossa instância e por último temos as práticas recomendadas de segurança do próprio espectro então ele faz aqui toda uma verificação de usuários root, ssh, de senha então ele também faz ali todas as melhores práticas que a AWS ela achou que é necessária tá bom? então a gente tem esses quatro modelinhos chamados de pacotes e regras do Amazon Inspector onde a gente vai fazer essa configuração de cada um deles ou de um grupo ou de apenas um então a gente determina nos modelos de configuração beleza? diante disso vamos para a prática que é o que mais importante aqui na nossa aula na nossa console é da AWS então primeiramente a gente precisa ter uma instância EC2 vamos entrar em instâncias EC2 ou digita em EC2 eu já tenho aqui uma instância aqui do tipo T2 Micro chamado Inspector mas vamos executar uma nova instância vou colocar aqui como live aqui a gente pode selecionar um sistema operacional vamos usar Amazon Linux um item muito importante nos testes até hoje o System Manager não conseguiu fazer a instalação nessa imagem recente da AWS que é o Amazon Linux 2023 então vamos usar nesta aula o Amazon Linux 2 tá? então eu não sei se ainda há uma incompatibilidade de instalação da gente então se der algum erro porventura façam os testes façam as pesquisas e tentem instalar manualmente ok? mas no nosso laboratório vamos usar o Amazon Linux 2 não vou passar por muitos detalhes vamos usar aqui do FreeTier a T2 Micro eu não vou usar nenhum par de chave eu vou deixar aqui na minha VPC Default então eu vou clicar em editar vou deixar na Default colocar um IP público ok vou usar um Security Group Default também e aqui um item muito importante para fazer funcionar o System Manager o System Manager ele é um gerenciador de muitas coisas da instância e um deles é rodar comandos dentro da instância então a gente precisa permitir que a instância possa usar o System Manager para isso a gente precisa criar uma rule uma função específica para a instância C2 usar o System Manager como que a gente faz isso? a gente expande aqui em detalhes avançados aqui em perfil de instância que é o nosso IAM rule nós temos que selecionar uma rule então permitindo que a nossa instância C2 acesse e use o System Manager como vocês ainda não vão ter vocês vão clicar aqui em criar novo perfil vai abrir uma nova janela aqui do IAM já diretamente em funções ou rules então a gente precisa criar uma nova função vamos clicar em criar nova função serviços da AWS vamos selecionar EC2 porque eu quero que essa função seja atrelada a uma EC2 que uma EC2 possa assumir essa função vamos dar um próximo aqui na nossa política a gente precisa selecionar uma política gerenciada pela AWS vocês vão digitar SSM e dar um enter vocês vão selecionar aqui a política chamada Amazon SSM Managed Instance Core e aqui tem a descrição é uma política para que a nossa EC2 habilite a usar aqui o serviço do System Manager então nós vamos selecionar apenas essa política lá para baixo dá um próximo vamos dar um nome para essa função vocês coloquem EC2 underline live underline SSM aqui está a nossa entidade confiável o que ela está dizendo? que o meu serviço de EC2 possa fazer qual ação? assumir uma função então minha EC2 ela vai poder assumir uma função cuja política é aquele do Manager Core aqui embaixo que são as ações que ela vai poder fazer no System Manager tá? então eu vou clicar em criar função perfeito nossa função já está criada vamos voltar então na nossa criação da instância vamos clicar aqui no Refresh na bolinha e vamos ver se apareceu aqui olha que legal apareceu aqui EC2 live SSM de restante tudo default vamos clicar em executar instância neste momento já está executando nossa instância vamos visualizar todas as instâncias e vai estar aqui a instância chamada live ela está pendente ela já está fazendo a criação da instância então esse momento a gente fez a criação da nossa instância vamos agora então no serviço que nos interessa que é o Amazon Inspector então digitem aí Inspector Amazon Inspector aqui ó do lado esquerdo temos duas opções aquela que eu falei que é o Inspector V2 que nós não vamos ver essa parte hoje tá? e temos aqui o Classic então vocês vão clicar no Classic quando vocês clicarem no Classic aqui já está aparecendo um dashboard onde eu já habilitei o Inspector nessa região que está na Virgínia pra vocês vai aparecer uma outra tela vou mostrar aqui numa outra região só pra vocês entenderem o que eu estou falando deixa eu abrir aqui em Ohio então ele ia aparecer pra vocês essa forma que é o Amazon Inspector então aqui é um breve resumo que ele permite análise comportamento dos seus recursos e identifica problemas de segurança que é o que a gente precisa encontrar as vulnerabilidades a gente precisa instalar o agente a gente precisa executar um destino e fazer análise vocês vão clicar em comece a usar e vai aparecer essa segunda tela nessa segunda tela vocês vão clicar no botão aqui do lado direito em cancelar tá? então aqui do lado direito vocês vão clicar nesse botão cancelar na hora que vocês clicarem nesse cancelar vai aparecer a tela aquele dashboard tá? pra vocês começarem a utilizar beleza? vamos voltar aqui em Virgínia e aí vai aparecer esta tela na hora que vocês estiverem então com essa tela já aparecendo pra vocês nós temos alguns tipos de configurações onde a gente precisa seguir a criação do Spector pra fazer a análise primeiro deles criar um destino de avaliação mas o que é esse destino de avaliação? é como se fosse grupos de instâncias que a gente determinar porque as vezes a gente tem grupos de instâncias pra um front-end as vezes tem grupos de instâncias pra desenvolvimento pra produção pra back-end enfim a gente tem grupos de instâncias ali onde a gente pode agrupar pra que a gente possa fazer análises específicas em cada grupo então a gente acaba criando esses grupos então vamos criar aqui um grupo chamado live temos aqui a opção de marcar todas as instâncias mas não é essa a intenção a gente quer marcar somente aquele grupo que a gente precisa fazer a análise de vulnerabilidade por isso que a gente tá criando um grupo então pra isso a gente vai utilizar tags são tags são etiquetas que a gente determina dentro de um recurso da AWS pra gente fazer uma pesquisa então é como se eu colocasse uma etiqueta dentro de um recurso e dou um nome a ela então eu posso criar por exemplo uma etiqueta que a gente chama de chave por exemplo ambiente e o valor pode ser prod, dev, homolog eu posso criar ali uma chave chamada cliente e no valor eu posso colocar os nomes do cliente cliente 1 cliente 2 cliente 3 dessa forma eu consigo fazer relatórios filtros posso filtrar por tag posso fazer relatórios de billing ali de financeiro através de tags então é muito interessante e uma delas a gente utilizar aqui pra gente determinar quais são as instâncias que a gente vai rodar esse grupo do inspector vamos colocar aqui a tag chamado name e vamos selecionar o name a gente criou um name chamado live lembra na criação da instância ou seja nós vamos usar então esse grupo todas as instâncias que tiverem chave name e valor live como a gente só tem uma ela vai dar somente uma instância aqui é importante nós vamos fazer a instalação do agente do do inspector através do system manager tá então o system manager ele vai fazer ele vai rodar uma automação ali uma executar um comando de instalação desse agente dentro da instância mas ele só vai conseguir se tiver aquela rule anexada na instância e claro o agente instalado também do system manager mas por default e nas instâncias já ou as últimas versões do linux e windows já estão vindo os agentes pré-instalado ali nas instâncias então basta eu deixar marcado que ele vai fazer a execução do comando para instalar esse agente vamos clicar em salvar e ele já está criando aqui então um novo grupo chamado live aqui ele já me deu uma mensagem falando que ele já está executando aqui o run command dentro das nossas instâncias como que eu verifico então esse comando executado vamos acessar aqui o nosso serviço chamado system manager vamos digitar ssm vai aparecer aqui system manager vamos abrir uma nova aba aqui em system manager tem várias configurações temos várias aulas aqui no nosso canal deem uma olhada que está muito bacana um deles é o executar comando aqui no lado esquerdo executar comando aqui vai ter o executar comando vai ter o histórico e aqui já vai estar o comando que ele executou então ele já executou o comando dentro dessa instância que é a 0 a 30 se eu voltar aqui em instâncias EC2 a nossa instância live é a 0 a 30 então ele já executou o comando que instalou o nosso agente dentro da nossa instância muito legal né perfeito já criei um destino agora eu preciso de fato criar um modelo de execução aqui embaixo nós vamos do lado esquerdo vamos clicar em modelo de execução e vamos criar um modelo de execução vamos dar o nome aqui de modelo chamado live set precisamos selecionar um destino então por isso que a gente criou um destino um grupo vai ser o live e aqui que é o pulo do gato quais são os pacotes de regra aqueles quatro que eu expliquei para vocês então temos de network temos de melhores práticas de segurança temos lá dos exploits temos também das configurações aqui do SIS ok então temos quatro modelos para eu selecionar eu posso ir clicando em cada um deles então eu cliquei aqui no network eu posso clicar aqui no security ele vai adicionando na nossa lista mas vamos fazer somente de um pacote vamos fazer aqui por exemplo de network aqui embaixo temos a duração o tempo que esse o agente ele vai executar para ficar colhendo essas informações então aqui tem uma hora tem de 15 minutos 8 horas 12 horas 24 horas vamos colocar de 15 minutos para ser mais rápido tá aqui eu posso criar um tópico de SNS para ele avisar enquanto está rodando quando terminar aqui nós vamos deixar em branco aqui embaixo ele vai criar uma schedule ele vai criar um agendamento para que? ele vai executar este mesmo processo a cada 7 dias eu posso colocar diminuir ou aumentar então a cada 7 dias uma vez por semana o agente ele automaticamente vai varrer e fazer a procura de vulnerabilidades de acordo com esse pacote de regras de network então isso é muito bacana pela automação para a gente poder analisar os relatórios semanalmente vamos clicar em criar ele já criou aqui o nosso modelo vamos selecionar e executar perfeito agora ele já está executando o nosso modelo beleza? como que ele está aqui? ele está como coleta de dados então quando ele terminar ele vai ficar como análise concluída eu posso expandir ele e colocar aqui embaixo visualizar o destino eu posso prever algumas informações que ele vai gerando ele falou que a gente está rodando então ele está rodando aqui a nossa análise e agora realmente é aguardar esse processo que ele pode durar então os 15 minutos mas para a gente não esperar esses 15 minutos vamos analisar um outro relatório que eu fiz por aqui tá? então eu vou fazendo a essa análise aqui do nosso relatório que a gente fez anteriormente no grupo chamado dev como que eu posso fazer essa análise? eu posso selecionar ele aqui desculpa clicamos aqui na última execução e aqui está todas as análises daquele modelo então aqui ele já está filtrando todas as análises daquele modelo e ele achou uma descoberta eu posso fazer o download desse relatório então eu tenho o download dos resultados e eu posso escolher aqui em PDF vou gerar o relatório ele vai aparecer então aqui o nosso relatório desse report que aconteceu ali de vulnerabilidades e aí ele dá várias informações primeiro quais são as tags de EC2 dos grupos que ele fez então ele fez de tag chamado name no valor inspect que é aquela outra instância que eu já tinha na minha conta e ele fez das melhores práticas de segurança o pacote de regras e ele achou uma única inconformidade aqui que ele determinou que é uma média aqui para alta e aqui embaixo ele fala então qual foi essa vulnerabilidade encontrada e aí a vulnerabilidade encontrada e ele fala que é para desabilitar então o login de root então essa foi a vulnerabilidade encontrada e aí é muito bacana porque o que ele faz ele dá uma descrição e aqui embaixo ele faz a recomendação então todas as vulnerabilidades que ele encontrar ele vai dar o que é aquela vulnerabilidade e vai te recomendar através talvez ele vai te passar um link ou ele vai te falar qual é o arquivo nesse caso ele nos informa qual que é o arquivo que eu tenho que fazer uma configuração e embaixo qual que é a instância que ele achou aquela vulnerabilidade então é muito bacana isso a gente tem todo um relatório talvez para fazer uma inspeição em todas as instâncias que tem na conta para fazer um inventário para fazer N configurações é muito bacana e aqui neste caso ele achou uma só vamos voltar no nosso inspector aqui na nossa coleta ainda está coletando os dados então ele ainda não achou a gente vai ter que esperar neste caso os 15 minutos ok então vou esperar esses 15 minutos e a gente volta já já agora voltamos aqui então nosso relatório já está pronto então ele durou aqui os nossos 15 minutos que a gente começou então o início e o final e ele achou quatro descobertas então aqui no nosso execução de avaliação a gente tem então fica todo o histórico dos modelos da nossa avaliação e a gente pode ver as descobertas ao invés da gente clicar agora no relatório como eu mostrei anteriormente a gente pode vir aqui e clicar nas descobertas quando eu venho aqui nas descobertas automaticamente aqui no lado esquerdo a gente tem os filtros e aqui ele mostrou quatro descobertas sendo três informativa e uma média e aí ele nos fala aqui que é referente ao que sobre aquela descoberta por exemplo ele informa aqui que é uma média que temos então a porta 22 associada ao SSH né que mais temos aqui uma informativa falando que a porta 80 está liberada temos que a porta 3306 e aqui embaixo ele fala a descrição e a recomendação vamos traduzir a página na descrição ele fala nessa instância a porta 3306 que está associada normalmente por default ao MySQL nosso banco de dados pode ser acessada pela internet em qual instância ele fala qual é a instância ele fala qual é a VPC ele fala qual é a placa de rede ele fala inclusive qual que é a ACL que está nessa subnet e a porta pode ser por meio do Security Group X aqui então ele fala qual é o Security Group se a gente acessar esse Security Group nas portas de entrada de fato a porta 3306 está liberada para todo mundo a porta 22 e a porta 80 então é muito importante esse tipo de relatório para fazer ali uma análise de configurações da conta fazer ali testes fazer relatórios inventários então isso é muito importante usar o Amazon Spectre e por fim ele fala recomendação então você pode editar o Security Group para remover o acesso a essa porta é uma recomendação até por isso que ele está como uma informativa ele está como um informativo não necessariamente a gente tem que bloquear às vezes a gente está utilizando mas é bom ficar no radar se realmente é necessário essa porta estar liberada ou não tá certo? então esse aqui é o serviço do Amazon Spectre então ele é um serviço muito bacana de segurança para fazer automações que ajudem a identificar todas essas vulnerabilidades que tem ali da nossa infraestrutura de aplicativos tudo aqui dentro da computação em nuvem no caso de instâncias EC2 pode ser de Lambda pode ser de imagens do ECR lá do container e ele faz então esse monitoramento contínuo a gente pode automatizar isso para ele executar periodicamente ou uma vez por semana enfim ele tem todas essas configurações que a gente pode e nos auxilia como mais uma ferramenta de segurança da AWS tá certo? eu espero que vocês tenham gostado eu vou deixar aqui no nosso cantinho duas aulas uma criando instâncias EC2 para vocês saberem como criar uma instância EC2 com mais detalhes e também uma sobre Switch Rule para explicar um pouco mais sobre rules políticas que a gente acabou criando ali para vocês familiarizarem um pouquinho melhor então espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal de apertar aqui o sininho de curtir esse vídeo porque é assim que a gente consegue chegar com mais conteúdos para vocês tá certo? muito obrigado e até mais valeu!